Malícia Atividade, elegância e tato Um olho no peixe e o outro no prato Malícia, malícia Porque bondade não é ingenuidade Uma coisa é malícia, outra coisa é maldade Antecipar-se a um movimento A palavra economizada Catimba, Argentina no segundo tempo O peito aberto e a guarda alta Um copo d'água pra cada taça de vinho É o código no aço do rio E pra frente com o pé atrás A certeza da incerteza Andar na ponta da faca No fio da navalha O peito aberto e a guarda alta Sagacidade contra a rataria Malícia É como pensa em minha menina Mulher da pele preta É o segundo beijo no canto da boca Malícia Malícia Matéria-prima da diplomacia Atividade, elegância e tato Um olho no peixe e o outro no gato Malícia Malícia Porque bondade não é ingenuidade Uma coisa é malícia, outra coisa é maldade Malícia Malícia não é maldade, mas atividade é pústico Se vier no caminho do rosto eu vou defender com gosto Não preciso ficar te olhando por todo lugar que ando Sinto quando é hora até os dados vão me revelando Malícia 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 Porque bondade não é ingenuidade Uma coisa é malícia, outra coisa é maldade Malícia 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal